Vossa Excelência, e convidamos, Sra. Exª, o deputado Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro. Ausente no plenário. Eu penso que Vossa Excelência reinicie o tempo, Presidente, que são 20 segundos, é tempo aberto. Senhor Presidente, colegas parlamentares, eu quero reforçar as palavras do deputado Jair Bolsonaro sobre o aprisionamento ou a detenção do avião da FAB em solo boliviano com o ministro da Defesa, onde foi feita uma revista nesse avião com uma clara invasão da soberania do Brasil. E estranhamente, já aconteceu tem algum tempo, recentemente, quase que num acesso de histeria, o governo se manifesta contra a mudança de rota de um avião com o presidente da Bolívia na Europa. Então, são dois pesos e duas medidas. Nós não estamos entendendo por que o governo anda tão perdido em matéria de relações exteriores, onde, tradicionalmente, o Brasil sempre fez escola. Muito obrigado. Obrigado.